LULULULULU Como se fora brincadeira de roda Jogo do trabalho para lançar as mãos macias O suor nos corpos, a atenção da vida O suor da China, o amor de nós Como um animal que sabe da floresta Redescobrir o sal que está na própria terra Redescobrir o doce, o dobre das minhas maras Redescobrir o gosto e o sal que está na terra Pelo simples ato de um mergulho Ao desconhecer o mundo que é o coração Alcançar aquele universo que sempre se quis E que se pôs tão longe na imaginação Lá em um bicho, o homem, a nossa semente Tem na sede a própria força, a própria luz e fé Tem na sede a própria força, a própria luz e fé Tem na sede a própria força, a própria luz e fé Não, não tem a ver um trem, nem um pouco Tudo principia na outra pessoa A hora que faz é que não tem o tempo Se fazer é tão prazer que é como fosse dor Prazer, magia, magia Como se for a brincadeira de roda, memória Jogo do trabalho, na dança das manacinhas O suor dos corpos, na canção da vida O suor da vida, no calor de mãos Como se for a brincadeira de roda, memória Jogo do trabalho, na dança das manacinhas O suor dos corpos, na canção da vida O suor da vida, no calor de mãos Como se for a brincadeira de roda, memória Jogo do trabalho, na dança das manacinhas O suor dos corpos, na canção da vida O suor da vida, no calor de mãos Como se for a brincadeira de roda, memória Jogo do trabalho, na dança das manacinhas O suor dos corpos, na canção da vida O suor da vida, no calor de mãos